Muitas pessoas pediram mais explicações de como aproveitar melhor o óleo essencial de lavanda e o óleo essencial de alecrim. Os cuidados, os benefícios e tudo mais. Então nós vamos hoje rapidamente passar para vocês como aproveitar melhor essa fantástica energia que esses dois óleos essenciais trazem. Os óleos essenciais são tão importantes que no tempo de Jesus eram muito utilizados e o próprio Jesus utilizava, está até na Bíblia, esses dois óleos eu comecei a produzir porque esta ordem de comando veio em meditações, que era fundamental a lavanda, a lavanda principalmente para as pessoas que estão em estado de depressão e o alecrim, o alecrim para dar sanidade mental. Então fundamentalmente este óleo essencial de lavanda ajuda muito o seu coração físico, psicológico, mental, emocional e espiritual. E o alecrim é bom para a sua cabeça. Então é a ponte, coração, cabeça. São tão irmãos que a lavanda é a expressão da mãe na terra e o alecrim é a expressão do pai. As plantações, principalmente na Inglaterra e na França, são feitas juntas porque eles se amam. O alecrim e a lavanda se amam, se dão muito, muito bem. Tanto é que você pode fazer até um blend, misturar os dois e é perfeito para um monte de coisas. Então vamos lá. A lavanda, importantíssima, importantíssima em casos de depressão. Como usar a lavanda ou como usar o alecrim? Você pode usar no ambiente, sempre usar no ambiente. O ambiente, você coloca num difusor, põe água e pinga a partir de quatro gotas. Depende do tamanho do ambiente e também do seu conforto. Ficou muito forte, põe menos. Ficou muito fraco, põe um pouquinho mais. Tem que ser um nível de conforto. Você precisa aprender a se observar. Não se sentiu bem, para ou diminui. Isso é fundamental em qualquer caso, em qualquer caso. Geralmente, nos difusores elétricos, você põe de quatro a seis, oito, vai testando conforme o ambiente e tudo mais. Naqueles difusores de vela, você põe menos, três, quatro gotas. E no difusor elétrico, quatro, cinco, seis, sete, oito, até dez gotas dá para colocar. Como é que eu faço com a lavanda? Atenção. A lavanda eu utilizo para as meditações e para a proteção dos chakras. Então, os olhos essenciais, você nunca deve... Eu geralmente molho o dedo e coloco a lavanda aqui, na ponta do dedo. Desça um pouquinho. Aqui, na ponta do dedo. E aí, você tem duas opções. Colocar aqui, chakras frontal. Você simplesmente coloca assim, batendo, ou coloca no sentido horário. Sentido horário. Aqui, no chakra da coroa. Aqui, no chakra do coração. Depois, no plástico solar, no chakra do umbigo, que é o chakra da alma. E no chakra da base, que é no final da coluna atrás, que se coloca. Aí, você pode colocar aqui. Você pode colocar... Você vai para uma multidão, você vai ter que cumprimentar um monte de gente. Ó, coloque na palma da mão. E vá. Isso vai bloquear um monte de energias que poderão vir e ficar grudadas em você. É muito importante. Bom, então você usa no ambiente. Agora, atenção. Todos os óleos, as grávidas, não devem usar óleos essenciais até o terceiro mês. Não deve. Não deve. E depois, pode perguntar até para o seu médico. A lavanda tem estudos científicos que mostram que depois do terceiro mês, para o grávida, é fantástico. Outros estudos já restringem. Então, o melhor é você, se você está grávida, ou se você está na fase da amamentação. Perguntar para o médico. Olha, eu estou pensando em utilizar o óleo essencial de lavanda. E aí, ele vai dizer, opa, ótimo. Mas nunca use antes do quarto mês. Isso é fundamental. Como é que você pode usar também? Então, se você está em um estado de baixa, tal. Essa nossa lavanda é a lavanda dentata. Ela é diferente das lavandas francesas e as inglesas, que relaxam, perfumam. Isso aqui não é para perfumar. Isso aqui é para levantar você. Tornar você uma pessoa mais produtiva. Então, o que você pode fazer, mas sempre medindo o seu conforto. Se você se sentiu bem, distancia. Então, dois dedos do nariz. Você inspira suavemente. Afasta o vidro e solta pela boca. Três vezes. Se você está em baixa mesmo, você vai fazer isso três vezes ao dia. Ok? Três vezes ao dia. Então, à noite, à noite, eu quero dormir. Pega um algodãozinho e põe um pingo de lavanda e põe embaixo de travesseiro. E veja como você reage. Cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que dormem como um anjo. Outras pessoas, já nem tanto. Então, se ficou muito perto de você, pegue seu algodão e põe no ambiente. Põe lá longe de você. Teste. Importantíssimo. Teste, teste, teste. Bom, fundamentalmente é assim que usa. No ambiente, perto de você e na pele. Ah, eu tenho um problema de pele. Então, a lavanda é uma das mais adequadas para quase tudo. É o óleo dos olhos. É a mãe dos olhos, né? Você pode, de novo, né? Eu tinha aqui no braço, né? Uma espinha. Eu pinguei a lavanda. Agora, quando você for usar no seu corpo, o que acontece? Você, antes de colocar em algum lugar, você experimenta. Põe um pouquinho aqui na mão e veja. É raríssimo o caso de alergias à lavanda. Porém, pode acontecer. Então, de novo, você tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. E aí, põe no ambiente e vá medindo assim. O óleo essencial de alecrim. Bom, para a memória. Cada dia está saindo mais um estudo novo que demonstra que aumenta muito a memória. Então, para pessoas... Agora, uma amiga recentemente, né? Começou a ter problemas de memória e falou, ó, alecrim direto, né? E ela começou a usar e em poucos dias já estava recuperando sua capacidade de memória. É fantástico. A dor de cabeça e tudo mais. Hipertensos. Cuidado, porque ela aumenta a corrente. Estimula o aumento da corrente sanguínea. E aí, você pode não se sentir bem. De novo, fique atento ou atenta. Vá colocando ao longe. Aí, vendo. Não, estou confortável e estou bem. Ok. Se não, não use. Tá? Então, o alecrim não é para colocar nos chakras. Ok? O alecrim é para você usar no ambiente. Ou, se você está precisando estimular a memória, você pode fazer isso. Ah, eu posso usar os dois em sequência? Pode. Mas o primeiro que você tem que usar no dia é a lavanda. Então, logo de manhã cedo, põe a lavanda. Aí, dá uma meia hora, pode inalar pelo nariz e inspirar o óleo essencial de alecrim. Você sabe que os nossos óleos, eles têm um tratamento com música, né? E todo mais um resto de elementos. São únicos, realmente. Experimente, se você ainda não experimentou. E os benefícios todos, tanto da lavanda dentata quanto do alecrim. Esse não é o alecrim do campo. São dois tipos. Esse aqui é o alecrim rosmarinos. O alecrim. Tem o alecrim do campo. É outro alecrim. Não é esse aqui. Tá? Na internet, você vai achar inúmeros benefícios. Não vou falar aqui, senão ficaria muito cansativo. Eles têm uma capacidade de benefícios enormes, enormes. Procure. Tem muitos artigos. Tem artigos científicos. Tem um monte de coisas que você pode usar. Pode usar em massagem e tudo mais. Aí você dilui no condutor. Pode colocar no shampoo. Olha, para problemas do cabelo, você vai achar. É impressionante a qualidade de resultado do alecrim. Impressionante. Ele realmente tem um efeito no cabelo fantástico. E eu uso diariamente. Pena que eu não sabia disso há muito mais tempo atrás. Porque ele é excelente para a queda do cabelo. E para a oleosidade. Para mais um monte de coisas. Um monte de coisas. Só recentemente que eu estou produzindo o óleo de alecrim. Que é um óleo difícil de produzir. Para que você tenha dois ajudantes importantíssimos. Para o nosso crescimento espiritual e físico. Neste momento no planeta. É uma ajuda inestimável. Foi uma honra estar aqui com você. E qualquer informação adicional. Vá na internet. Tem inúmeros, inúmeros, inúmeros estudos. Você coloca lá. Benefícios da lavanda dentata. Benefícios do alecrim rosmarinos. Você vai achar um monte de coisas. Até o próximo encontro.